Eu vou sarrando o pirunela, eu vou gozando na tcheca dela No VB tô lançando a putaria, vem saando no Bilal, aproveita, senta e quica Pois essa eu vou mandar, novinha vai quicar xereca Aproveita de uma vez e sai na minha piqueireta É o VB que tá lançando V9 essa racheca Quero ver essa sapeca, saando da perereca Quero ver essa sapeca, saando da perereca É o VB que tá mandando V9 essa racheca Vem quicando com força, vem quicando essa tchecheca É o VB que tá chamando pro abate Pode vir novinha que tô pra sacanagem Marcos Vinicius, solta o ponto e a novinha se envolve Tá jogando a bunda dela em cima do seu envolve Vem saando na piroca com vontade Joga o popô pro alto e vem, faça canagem Joga o popô pro alto e vem, faça canagem Eu vou sarrando o piru nela Eu vou gozando na tcheca dela No VB tô lançando a putaria Vem saando no Bilal, aproveita e senta e quica Pois essa eu vou mandar, novinha vai quicar xereca Aproveita de uma vez e sai na minha piqueneta É o VB que tá lançando V9 essa racheca Quero ver essa sapeca, saando da perereca Quero ver essa sapeca, saando da perereca É o VB que tá mandando V9 essa racheca Vem quicando com força, vem quicando essa tchecheca É o VB que tá chamando pro abate Pode vir novinha que eu tô pra sacanagem Marcos Vinicius solta o ponto e a novinha se envolve Tá jogando a bunda dela em cima do seivo Vem saando na piroca com vontade Joga o popo pro alto e vem, faça canagem Joga o popo pro alto e vem, faça canagem Perceba o popo pro alto e vem, faça canagem